O Salmão Maranhense Eu fui no restaurante sendo ajudante de cozinha Em três meses eu virei cozinheira Em três meses Aí em cinco anos fui pra minha casa Saí do trabalho e fui trabalhar em casa Pra ficar mais próximo das minhas filhas também E comecei a vender comida Quentinha, fazendo em casa Tem muitas pessoas que tem vergonha De mostrar o que sabe fazer Eu acho que eu vou ganhar Porque ela é diferente Diferente e gostosa e bonita também Entendeu? E já vai depender das pessoas Que vai degustar